Essa pressão que foi anunciada Na estrutura da casa Tanto da Câmara quanto do Senado Foi muito propagada Essa renovação Esse foi o discurso inclusive do Bolsonaro Na campanha Apesar de ele estar há quase 30 anos na política E se refletiu muito também Na questão dos discursos políticos As pessoas falando que as pessoas querem uma renovação Mas o que a gente tem visto E essa pesquisa que vocês fizeram Mostra muito bem isso É que são velhas bandeiras Da política que estão voltando A tona Então você acredita que esses 20% Cerca de 20% Que você detectou de renovação Em números de parlamentares Vai se refletir também Nas pautas lá Que é uma pretensa Renovação da política Mas a gente vê um viés extremamente conservador Então vamos lá Vamos pegar os novos novos mesmo Ou seja Novos que não tiveram Um mandato nos últimos anos Nem foram deputados federais Nem estaduais Prefeitos Secretários de governo Ou seja Não estão alinhados a uma concepção A uma pré-definição De votação E que também não são ligados A clãs políticos Eu vou pegar assim Aleatoriamente alguns Para você entender O que eu já estava dizendo antes Emanuelzinho Do PTB Ele defende o agronegócio Tem 23 anos Olha Esse cara não tem uma posição Tão progressista Por exemplo Euclides Patterson Do PSC Ele é envolvido Numa fraude Numa licitação Por exemplo Fábio Schiock Do PSL Ele é empresário Do ramo de combustíveis E assim vai Se eu citar aqui Um por um Tem empresário Do setor de supermercados Da Austin de Focus Do setor de Setor ótico Você tem Presidente de faculdades De rede de faculdades Você tem Pessoas como O Hélio Fernando Lopes Do PSL Que sempre Defendeu o Bolsonaro Há muito tempo Ou seja O perfil Dos novos Novos Pende para a direita Como eu te disse E eles devem Vincular Portanto Ao bloco Tradicional Que já Foi reeleito Ou que tem Vínculos Com clãs Que estão Mais à direita Nós não Tivemos Novos Novos Efetivamente Em maioria Vamos dizer assim Vindo de partidos Mais progressistas Ou de esquerda Ou de centro-esquerda Embora O PT Tenha traído Muitos novos Novos O PSB Também E alguns Do PSOL Mas em número menor E qual a análise Que o Bucu faz Hoje Dessa bancada Mais progressista O PT ainda Continua A maior bancada A gente não sabe Ainda como vai ficar Deve ter umas transições Partidárias E o PSOL Se fortaleceu Bastante Como é que você vê Esse campo progressista Nessa nova legislatura E qual a análise Que você faz Sobre a forma De atuação A gente vê que Em princípio Esse bloco Vem um tanto Quanto rachado A gente vê Pelo exemplo Do PDT Por exemplo A questão do Ciro E o Orlando Silva Ele está fazendo Uma articulação Justamente para unir Esse discurso Do campo progressista Na sua análise Como você acha Que deve ser feita Essa junção E qual a consequência Pode ter Essa fissura Do campo progressista Nesse parlamento Já tão rachado Esse poço Tão grande Rudá Eu acho o seguinte Primeiro A legislação Brasileira Impede Que a gente Tenha condições De uma massa Muito grande De novos Na política Tanto pela direita Como a esquerda Deles realmente Acenderem Porque você tem Recursos centralizados Do fundo partidário Você tem Pessoas que tem Estrutura já De sindicato Ou estruturas De organizações Empresas E assim por diante Com dinheiro Que conseguem Fazer valer Ou você tem Parlamentos De deputados Ou vereadores Por isso que é importante Essa análise Se são novos Se teve renovação Ou não Que já fazem Campanha para você Esses é que se elegeram Ou seja É minúsculo O número Daqueles que não tinham Estrutura política Por trás Estrutura já montada Anteriormente Isso O que que Então ocorreu Primeiro lugar Dentro do bloco Progressista O PT continua Sendo a liderança E a hegemonia Profunda Radical Desse bloco Progressista Dizer que está em queda Isso é uma bobagem Quer dizer O PT é um partido Que nenhum outro Partido progressista Chega perto dele Em termos de número De deputados Na Câmara Por exemplo Aí nós Temos o restante Dos partidos O partido Que mais se debelou Nessa eleição Foi o PCdoB E aí ele entra Numa crise De sobrevivência Forte Ou seja Teve que se Se unir Com E se fundir Com outro partido Que um dia Foi MR8 Ele Mesmo assim Você vê que ele Acaba de perder O acesso ao fundo Partidário É um partido Em crise Que nos últimos Anos Viveu a sombra Do governo federal Lulista Dos quatro governos Então ele perde Um pouco a identidade Em várias lideranças Do PCdoB Vem se desfiliando Desde a última eleição Eu vou citar uma Por eu viver aqui Em Minas Gerais Que é o Carlin Moura Que é o deputado Responsável Pela Avalanche De novas filiações No PCdoB Quando deputado E depois Quando se elege Prefeito De contagem Que é a segunda Maior cidade Do estado De Minas Gerais Então Ele acaba de sair Se desfiliar Do PCdoB É um Pacto violento No PCdoB Daqui Então assim A tendência É o PCdoB Que tinha Maior número De prefeituras E governos Na Bahia Agora se deslocar Para o Maranhão E é um partido Portanto muito regionalizado E está enfraquecido Nacionalmente Qual é a solução dele? Voltar para o bloco Do PT E ficar Disputando Na mesma faixa Que o PT E possivelmente Perdendo Porque o PT Tem maior volume De recursos Fundo partidário Deputados Ou ele tentar Ir para um outro bloco Que ele de alguma maneira Aparece E aí ele se aliou Ao PDT O PDT Está cada vez Mais subordinado Aos interesses Do Ciro Gomes E da família Gomes E aí A família Gomes Está caminhando Um pouco mais À direita Inclusive Aqueles que Elaboraram O programa econômico Do Ciro Acabam de negociar Com o Paulo Guedes O ministro Paulo Guedes Do governo Bolsonaro Então você vê Que a situação Do PCdoB Me parece A mais delicada Desse bloco progressista E aí Vem um partido Que vem crescendo Inclusive Superou a cláusula De barreira Na eleição Do ano passado Que é o PSOL O PSOL Ele está Tentando se reconstruir Preservando As lideranças Do bloco identitário Negros Feministas Mas tentando Caminhar Para Um perfil Também de massas Porque os identitários São muito comunitaristas Eles são muito fechados Nos coletivos De ativistas deles Eles não falam Para a sociedade Pelo contrário Eles brigam Muito com os valores Hegemônicos Da sociedade E eles se preservam A candidatura Do Boulos Teve essa intenção De tentar abrir Um pouco mais O partido Trouxe a Irundina Antes Na eleição municipal Está tentando Se criar Com um partido Mais de massa O que eu posso Pegar e dizer Para você Que me parece Que está sendo construído Talvez Intencionalmente Talvez um pouco Pelo destino Vamos dizer assim E pelo fluir Da conjuntura É uma aproximação Do PT Com o PSOL Que se isso ocorrer Fica muito parecido Com o que ocorre Em Portugal Da aliança Do Partido Socialista Com o bloco de esquerda O bloco de esquerda Em Portugal É um pouco PSOL E o Partido Socialista Português É um pouco PT E lá eles governam E conseguem Conseguem governar Fazendo Portugal Voltar a crescer E atrair Inclusive brasileiros Para morar lá Porque é um sucesso E é um governo De centro-esquerda E o PS Estava mais à direita Eu estava em Portugal Quando o secretário-geral Do PS Disse Agora nós temos Que fazer uma guinada À esquerda O Sócrates Que era o primeiro-ministro Já não era mais Tinha acabado de ser preso Como se fosse o Lula E eles deram Uma guinada à esquerda Quem sabe É esse o caminho Que está ocorrendo O que vai criar Ainda mais problema Para o PDT E para o PCdoB Porque eles vão Ter que se decidir A ficar com o PSB Com o PSOL Com o PT Ou se diluir Em alianças de direita É isso Certo Maravilha Só para a gente finalizar Romulo Então dentro desse estudo Que você fez Que mostra Então Que vocês fizeram Que mostra Que não há Uma renovação Efetiva E também Desse cenário De concentração Entre o PT E o PSOL Qual a sua Perspectiva Para o campo Progressista Dentro de um governo Como o Jair Bolsonaro Lá no parlamento Eu acho que Bom Em primeiro lugar Eu acho que É possível Que a esquerda Recupere espaço Junto à sociedade Civil Quando a pauta Econômica Entrar em campo Até agora Ela não entrou O que se esperava Que a pauta do Moro Entrasse em campo Logo de cara Como o Bolsonaro Não tem experiência Ele delegou Para vários ministérios Que começaram A criar uma confusão O chanceler Brigando com Palestinos A ministra Damares Brigando com O meio mundo O ministro da educação Falando Que brasileiro Rouba Quando viaja Para o exterior Quer dizer Que é selvagem Criou Uma celeuma E aparece No meio da história A família Bolsonaro Havendo Havendo Uma dúvida Que foi instalada Da relação deles Com milícias Paramilitares Do Rio Houve uma série De vazamentos De que os militares Estariam já Em curso No que eles Vêm chamando de Tutela do governo Bolsonaro Saiu inclusive Em relatórios Reservados Esse é o nome Inclusive Do documento São relatórios E balanços Que são feitos Para empresários Grandes empresários No Brasil Revelando Essa tutela Então essa Confusão Imensa Fez com que A pauta Do Mouro Que é a pauta Que é popular Entre os eleitores Do Bolsonaro Ficasse apagada E só surgisse agora Mas a O Isso ele perdeu tempo Agora nós estamos Perto do carnaval Agora A pauta econômica Vai surgir Quando ela surgir É uma pauta Pior do que a do Temer E é o momento Da esquerda Crescer Então se dizia Vamos dar seis meses Para o Bolsonaro Não deu nem 20 dias Ele já entrou em crise Mas a ideia É que os primeiros Seis meses Fossem dele Em cima da pauta Da segurança Ele errou Porque ele é frágil Ele errou Em primeiro lugar É isso Segundo Se houve novidade De fato Foi A montagem Da A negociação Para a eleição Da mesa diretora Do Senado E da Câmara Não que os presidentes Sejam novidade Pelo contrário É o DEM Voltando à força Que tinha no parlamento No período Fernando Henrique Cardoso Mas as negociações Por exemplo Do Rodrigo Maia São negociações Que colocam gente Inexperiente Alguns de extrema direita Na direção Na presidência De comissões Permanentes Importantíssimas Aí teve novidade De fato E pode ser um desastre Agora Finalmente O que eu gostaria De reforçar É que o eleitorado Brasileiro Vem procurando Inovar radicalmente Isso é verdade Se você pegar As eleições municipais E agora De 2018 A intenção É clara O que o eleitor Não sabe É que votou Em gente Que é tradicional Achando que era novo Então assim Tem um deslocamento Entre a representação Institucional Efetiva Que o eleitor Tinha interesse Que fosse nova Mas eu estou tentando Provar que não é Só 21% É que de fato São novos E o eleitorado Que continua Procurando novo Porque ele está Cheio de tudo Que é tradicional Isso é que me preocupa mais Se a esquerda Conseguir casar Com essa parte Do eleitorado Majoritária Que quer inovação Ela vai precisar Mudar também Mudar o estilo Por exemplo Parar De ter como prioridade O movimento sindical E movimentos sociais Tradicionais Porque esse pessoal Não está vinculado a isso Ela vai ter que Ingressar Num discurso Que está relacionado A questão da segurança Do emprego Do sucesso individual Então você vê Que há uma estabilidade No Brasil Importante Porque esse eleitorado Mais conservador Que nasceu No período Lula Ele nasceu agora Ele nasceu Do aumento de consumo Ele agora Quer de novo Viajar de avião E no último período Ele perdeu Então esse eleitorado Conservador Que quer inovação Se ele perde O governo Bolsonaro Ele perceber Que é igual O Temer Em termos Da pauta econômica Se ele perde O congresso Que ele achou Que era inovador Não vai ser tão inovador E se a esquerda Como dizem os jovens Ela não está ligada Tá certo A gente ficaria aqui Horas papiando Tem muitas coisas ainda Mas a gente continua Essa conversa No outro dia Ok? Perfeito Estou à disposição Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti